Essa é a experiência divina de amar em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha me fez Uma canção de voar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrida a cantar Que tinha a beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria Existiria Se todos fossem iguais a você Existiria Existiria Uma refleta divina De todos fossem iguais a você Inscreva-se Existiria Se o enviando Bebo na bateria Na bateria do meu trabalho Existia a verdade É a verdade que ninguém fez E todos os nossos inúmeros E a raiva Existia a verdade E a raiva E a raiva E a raiva Existia a verdade Se todos os nossos inúmeros E a raiva E a raiva E a raiva A raiva A raiva